Ai, que delícia o verão, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente brinca no chão Fim de semana é flash e eu tô na beira da praia Tá, eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Fim de semana é flash e eu tô na beira da praia Tá, eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão, a gente brinca no chão E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade Fim de semana é flash e eu tô na beira da praia Tá, eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Fim de semana é flash e eu tô na beira da praia Tá, eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão, a gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Olha aí quem disse que o raqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada e eu viciei Olha aí quem disse que o raqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada e eu viciei Eu disse vaqueira testar de diferenciar dela Capricha na sentada, capricha na sentada Eu disse vaqueira testar de diferenciar dela Capricha na sentada, capricha na sentada Eu disse vaqueira testar de diferenciar dela Capricha na sentada, capricha na sentada Vaqueira testar de diferenciar dela Capricha na sentada, capricha na sentada Devinho gravações, devinho gravações, empurrando qualidade. Eu me entreguei, e quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada e eu me chiei. Eu disse vaqueira testar de diferenciar dela, capricha na sentada, capricha na sentada. Vaqueira testar de diferenciar dela, capricha na sentada, capricha na sentada. O vaqueira testar de diferenciar dela, capricha na sentada, capricha na sentada. Vaqueira testar de diferenciar dela, capricha na sentada, capricha na sentada. A melhor refeição em Uiraúna é do Guteca e Churrascaria. Ô Rogério, bom, vamos lá, tamo junto, meu amigo. Eu fiquei com uma pessoa, já tinha outra pessoa. Foi sem pretensão, de traição. Eu beijei uma solteira de aliança no bolso, ninguém me encontrou e eu me enrolei no rosto. Só fui descobrir quando já tava gostoso, quando já tava atolado, com o pecado até o pescoço. Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Sem nem me impulsar, só mando corrido, cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. Não é na hora que tá, não é sempre corrido. Amor no quarto de IP é igual dois fugitivos. Quero alguém que não tem alguém, não nosci pra ser segredo de ninguém. Quero alguém que não tem alguém, não nosci pra ser segredo de ninguém. Só fui descobrir quando já tava gostoso, quando já tava atolado, com o pecado até o pescoço. Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Se eu vim me buscar, só mando corrido, cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. É na hora que tá, não é sempre corrido. Amor no quarto de IP é igual dois fugitivos. Quero alguém que não tem alguém, não nosci pra ser segredo de ninguém. Quero alguém que não tem alguém, não nosci pra ser segredo de ninguém. Quem tá comigo também é o Lucas Silva. Quem em música? Amor Lucas Prato. Amor Edson da página Top Música. Marlon Ritos esse ano. Alô Bruno Major Esportes. Salão Pessoa. Paredão Anjo Azul. Caminhão Aldivídeo. Alô Paulo Cruz. Direto Quixada. Você já foi de A a Z no meus contatos. Já revirou todas as conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mas um detalhe não escapou do seu olho. Ela cismou com um contato diferente, diz. Fala com ela agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver. Ela falando com você. Pra eu ver o grau de intimidade. Se o nada vê, nem mesmo o nada vê. Manda um oi aí pra eu ver. O que ela vai responder. Você dá uma mensagem de provar o que se vale ou de mim perder. Aí não tem o que fazer. Tem vinho gravações. Tem vinho gravações. Empurrando qualidade. Mais um detalhe não escapou do seu olho. Ela cismou com um contato diferente, diz. Fala com ela agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver. Ela tá falando com você. Pra eu ver o grau de intimidade. Se o nada vê, nem mesmo o nada vê. Manda um oi aí pra eu ver. O que ela vai responder. Você dá uma mensagem de provar o que se vale ou de mim perder. Aí não teve o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Vidal, Júnior, Entendimento e Gabriel, Divulgo Marinho. Salão Pessoa. Lavaí, RD7 CDs. Louro de CDs. Renan Magalhães. O atualizé. O edição cantor. Direto do JS Estúdio. Alô Suedo. E o paredão já tá tocando. E o piseiro já tá rolando. No desmantelo, na bagaceira. Aumenta o som que ela tá dançando. O paredão já tá tocando. E o piseiro já tá rolando. No desmantelo, na bagaceira. Aumenta o som que ela tá dançando. Aumenta o volume do raio. Aumenta o volume do raio. Aumenta o som que ela tá dançando. Aumenta o volume do raio. Desmantelo na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando E o paredão já tá tocado, e o piseiro já tá rolando No desmantelo na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando Avisa aí que o Edson Cantor vai estar na missa do Raquel Olô Renan, R3 Efeitos, Gabriel de Rumo, Marinho e Gabriel Vida, Juiz e Entendimento, 297 Histórias Elógio que investe o Edson Cantor lá em Marisópolis Estouro! Tu respeita a minha história, rapaz! Respeita o Edson Cantor que aqui tem história Vim, moreninha, sério, fazia, morena, quina Vim, moreninha, sério, fazia, morena, quipinzinho Hoje se tá fazendo o outro filho, quipinzinho Hoje se tá fazendo o outro filho, quipinzinho Eu posso até me iludir, mas eu sei que tu vai gamar Na botada do novinho, tu vai se apaixonar Quando eu botar, 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 botar Tu vai gamar, 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 gamar Quando eu botar, 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 botar Tu vai gamar, gamar, gamar Vim, moreninha, sério, fazia, morena, quipinzinho Quique Inseguir Nave, que dá pra você, filho Quique Inseguir Nave, que dá pra você, filho RECALIZEI! Repertório novo! Banquete, jogador, meu parceiro, ainda são quatro plus promoções Saurindo publicidade, estão juntos! Vem que moreninho, serve fazer morena, filho Vem que moreninho, serve fazer morena Quique Inseguir Nave, que dá pra você, filho Quique Inseguir Nave, que dá pra você, filho Eu posso até me iludir, mas eu sei que tu vai gamar A botada do novinho, tu vai se apaixonar Quando eu botar, 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 botar Tu vai gamar, 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 gamar Quando eu botar, 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 botar Tu vai gamar, 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 gamar Vem que moreninho, serve fazer morena Vem que moreninho, serve fazer morena Quique Inseguir Nave, que dá pra você, filho Quique Inseguir Nave, que dá pra você, filho Olá meu parceiro maninho! Carreta LL de Palmos Merros Caminhão poderoso, Márcio Moraes Bande do Paredão Carreta do Mamute Carreta do Mamute